Na minha vez eu chego, o palco tá cagado, vem o Noia, esse velho com cara de cu aqui, esse velho. Você não vê a cara de cu que ele tá pra mim aqui, você não tá entendendo. Vê errado, ele vê errado, ele vê errado. Ele achou que era uma missa, né? Ah, minha vez é uma missa. Ah, e ele não tá nem aí, né? Foda-se. Eu gosto de velho, eu gosto de velho. Eu gosto de velho, cara, eu vou ser um velho legal, sabe o velho legal que se mija? Eu vou ser o velho que se mija. Mijei porque eu sou velho. Eu vou apagar cigarro em criança, eu vou apagar... Eu gosto de velho, eu adoro velho, cara. Porra, como é legal. Ria, velho, você não tem muito tempo de vida mesmo? Não sei se vê o Natal, eu não sei. Brincadeira, Deus abençoe. Eu não consigo parar. É que vocês não tão vendo a cara dele mesmo. Eu vou evitar olhar pra lá, eu vou evitar. Você tá vendo? Você tá olhando, né? Se ele puxar uma arma, avisa. Se ele puxar uma... Ele tá puto, velho. Não, vocês não tão vendo, vocês não tão entendendo. Eu tô numa pressão do caralho. O cara compra o ingresso e fala, me faça rir. Vamos ver se ela é bom mesmo, vamos ver. Ele não tá ouvindo nadinha, né? Daqui a pouco ele pega aquele chifre, sabe? Eu não vou olhar pra esse velho. Eu tô o dia todo sendo... Minha vida tá sendo enchida um saco de velho lá. O dia todo. Eu vim de Mato Grosso hoje. Aí pra entrar no avião, a puta fila. E é só... Eu não sei se é só no Brasil, mas o único lugar que eu vi no mundo que tem fila preferencial pra velho é no Brasil. Eu já fui a alguns países da Europa, eu já vim pra fora do Brasil. Os velhos pegam a mesma fila que nós. A mesma fila. E foda-se. Ai, eu tô com a sua perna doendo. Foda-se. Os velhos hoje foram na fila do aeroporto. Não, os velhos dão carteirada só com a cara de velho. A porra, vocês na fila, chegam os velhos, só preferencial e entram lá. Eu vi isso. Aí entrou uma velha com duas malas. Aí a velha abriu o... o negócio do avião. Aí tava cheio de mochila. Aí a velha... O malheiro... A mochila não é pra colocar debaixo da poltrona? Aí a aeromoça... É! E tem mochila aqui! Aí a aeromoça... Eu não posso fazer nada, minha senhora. Aí a velha... Tira a mochila, bota embaixo. Aí foi a aeromoça, pegou a mochila do povo, botou debaixo da poltrona do povo. A velha pegou o espaço vazio e botou a mochila dela. Aí chegou de noite pra fazer um show, pra gravar minhas piadas. Tem o que na minha frente? E ele tá sério. Sério que nem um porco mijando. Já viu um porco mijando? É sério. Não, eu sei que ele não escuta a velha, tá passando pra ele. Ele não sabe o quê. E ele, que hora começa o bingo? Parei. Chega, né? Tem mais alguém do Nordeste? Tem mais alguém do Nordeste? Olha lá. Nós aí, ó. Nordeste, é isso aí. É. Do Nordeste que mora aqui. Do Nordeste que mora. Mora aqui? Mora aqui, irmão? Você mora aqui também? Mora em Curitiba? Vem vencer na vida, né, irmão? Que lugar que você é do Nordeste? Que lugar? Já o Guaripo fica onde? Desculpa. Hã? O Sertão. O Sertão dá um. Ah, do Ceareca. Desculpa a minha ignorância, mas tá. Vem vencer na vida aqui? Vem vencer? Vem vencer? Vem? Eu também vim vencer, irmão. Já venceu? Já? Caralho! É isso! Faz o que dá vida. Trabalha em quê? Comércio. Tu não tem cara de médico, né? Ele tem cara não, não tem cara não. Mas mente bem, mente bem. É médico mesmo? É médico mesmo? Qual a especialidade do senhor? Ambulância. Ambulância? Você é médico de ambulância? Samu, 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 né? Já calma, minha senhora. Já calma. Tá bom, tudo bem. Eu já entendi, já entendi. Tá bom, já entendi, eu já entendi. Eu entendi. Tá todo mundo bêbado, é uma desgraça. Eu não venho mais nessa porra, não. Mas se fuder. Não, é porque eu fico feliz quando eu vejo a galera do Nordeste aqui. Eu fiz esse caminho também pra mim vencer. A gente faz esse caminho. Aqui os velhos devem ter feito na escola. Vocês fizeram o teste de aptidão? Fizeram? Alguém fez aqui na escola? O teste de aptidão? Fizeram? Fizeram? Vocês fizeram? Não, é o teste de aptidão no ensino médio. Quando você tava no terceiro ano, eles faziam um teste com você, um questionamento pra saber o que você ia ser da vida. Você fez, médico? Fez. Vocacional. Você fez? É, é o teste vocacional. Pra saber o que é que você... Eu fiz o meu. E aí eu trouxe pra vocês verem. Eu trouxe. Ai, te fudei. Professora de português, agora? Eu fiz, eu tinha 17 anos quando eu fiz o teste de aptidão. Tava lá. Aí eu copiei pra vocês verem. Eles mandam o relatório e você responderá. Uma das perguntas era, qual sua matéria preferida? Aí eu dei, é educação física. Na época, era na época, na época, tá? O que você mais gosta de fazer na escola? Eu tinha 17 anos. Aí eu... Não. Fumar com o professor de história. Antigamente, nós fumávamos, mano. Nós saíamos da escola pra fumar com o professor. Era legal pra caralho. E quando você não está na escola, o que você faz? Joga o baralho com minha mãe, valendo. Minha mãe roubava no baralho. A velha ladra. Você fala bem em público? E eu respondi na época. Só quando eu tô bêbado. Eu tinha 17 anos, gente. Já pensou em ser empresário? E eu respondi, sim. No quê? Falei, entretenimento adulto. Para pessoas de baixa renda. Não é. Você comprava latinha e ganhava um cu. Na minha cabeça, era isso. Eu tinha 17 anos, gente. O que você faz no seu tempo livre? E aí, pô, tinha 17 anos na época. O que eu fazia na época? Domingo, eu assistia o Globo Rural. Toda criança que assistia o Globo Rural, não assistiu? Pequenas empresas, grande negócio. Eu assistia. Siga bem caminhoneiro. Durante a semana, eu conheço o meu corpo. Aí, outra pergunta. O quanto você gosta de matemática? Aí, eu botei. O tanto eu gosto de vegano. O raça que eu tenho nojo é vegano. Vai se foder. Eu tenho uma dúvida. Será que vegano, lambicu? Será? Eu tinha 17 anos. Me perdoe. Hoje é outro mundo, tá? O quanto gosta de português? E eu respondi. Para eu, nunca foi pobrema. Eu era perdoe. Eu tinha 17 anos, cara. Desculpa. Como você lida com pessoas negativas? Eu mando tomar no cu. Isso é bom, né? Como lida se você tiver uma doença? Eu falei. Se for no pau, eu compartilho. Porque não é legal você ter uma doença sozinho, né, mano? Se vem, já teve doença. Aí, tinha uma pergunta. O que você faria se ganhasse um milhão de reais? Eu jogaria tudo no tigrinho. Aí, eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. E aí, o teste deu o quê? O teste de aptidão deu indefinido. O meu teste do ensino médio deu indefinido. Ou seja, pessoa sem futuro. E eu fiquei triste na época, cara. Porque meus amigos saíram. Médicos. É. Meus amigos deu médico. Outros deu enfermeiro. Uns caras deu engenheiro. Aí, outros astronautas. E eu duvidei na época. Astronauta no Ceará. Os caras, é, eu vou ser astronauta. Eu falei, onde vão arrumar um capacete? Oxe. Não, mas só pra você ver o que é a vida. Quando você vem embora pra cá, meu irmão, você vem já pra ser médico ou não? Já veio com a carreira definida pra ser médico? Já. Eu não. Me fodi na vida. Eu saí do Ceará em 2006. Vim pra cá, vim trabalhar de mascato. Eu era mascato na rua. Vendia rede, panela. Mascato é vendedor... Não, pra perguntar. É vendedor que vende coisa na rua. Hã? Prestanista. É melhor ser mascato. Como é que eu não... Como é que você falou? Prestanista. Não parece nome de doença venérea? Prestanista. Tô com uma prestanista na cabeça da pica aqui, ó. Prestanista. Não, eu era vendedor de rua. Vendia rede. Pô, nesse cara que fica batendo palmeio. Quer comprar uma rede? Aí você, quanto é a rede? É 500. Aí você falou, só tem 20 e eu vendo. Eu era esse cara. Aí tem lugar que chama de biscate, tem lugar que chama de... Eu vim trabalhar com isso aqui, aí fiquei trabalhando com isso. Eu morava numa casa com oito assassinos. Os caras matavam gente do Nordeste e vinha esconder aqui. Eu morava ali com esses caras. Aí depois disso, eu fui trabalhar em restaurante. Aí trabalhei muito tempo de garçom. Trabalhei... Eu adorava trabalhar de garçom. O ruim era vocês que enchiam o saco. Só vocês que enchiam. Era vocês que enchiam o saco. Eu tô com raiva de ver. O velho não tá gastando nadinho assim. Além de não rir, ele não gasta ainda. Aí trabalhei muito tempo de garçom. Trabalhei de barmê. Aí entrei no bar de comédia. Fui trabalhar de comediante. E aquele negócio sempre na minha cabeça de ser uma figura indefinida. De eu não ter futuro na vida, sabe? E eu cresci com isso, meu irmão. E aí trabalhei muito tempo de garçom. De garçom eu virei comediante. E aí falei, vou juntar dinheiro. Juntei dinheiro. Trabalhei anos de comédia. Viajei pra caceta. E consegui, hoje em dia, abrir um restaurante. Eu tenho um restaurante. Hoje eu trabalho de garçom pra mim. Eu trabalho pra mim. Eu não quero esse véio lá no longa. Não precisa ir. No restaurante é na vida das toas. Esse véio não precisa ir lá, não. Se ele for, derrubo ele, se ele for. Um amigo meu que deu aptidão pra médico. Ele deu aptidão pra médico. Ele virou... Não, é verdade. Ele virou médico, é verdade. Olha, eu conheci ele. Eu conheci ele. Ele virou médico. Eu aconheci um negócio muito magnífico. Mês passado, ele me pediu dinheiro emprestado. Pra quitar o carro. Eu me emprestei dinheiro pro médico, meu irmão. Olha o que coisa magnífica. E aí eu fui... E é muito legal quando eu volto pro Ceará, que tem uma professora que fez esse teste comigo. Tia Vera. Tia Vera. Eu lembro todos os nomes. Cheguei lá, Tia Vera. Falsa. Falsa que nem beijo de rapariga, Tia Vera. Ela me veio na rua e falou, meu artista! Meu chicaníssio! E eu olhando pra cara da velha, eu falei, eu não era indefinido! Ela fala, você é que nem uma estrela. Não existe definições pra estrela. Era só isso mesmo. É só um desabafo. Não bata palma pra isso, não. O véio aproveita a hora que estão batendo palma pra ele peidar, o véio. Ninguém escuta, eu vou peidar. E aí É só um desabafo. É só um desabafo. É a chance. É a chance. É só um desabafo. E aí E aí Obrigado.